É que ela quer pão dar e eu tenho o noto O pico se cair e o poço chora Envolvida e o poço chora E eu conto o dólar e o poço chora Eu fico down, tenho muita vadia envolvida Quando eu chego na NM, a buceta dela pira E a bela que pica todo dia, draga todo dia Calma e vadia, eu ainda não sei seu nome Já passei meu telefone, mas não vou te responder É que eu tô lá no estou, fazendo esse dinheiro do chuveiro Tem bala, tem MD, hoje cê vai vir me ver E se não vier eu chamo o outro Porque é assim que funciona Fuma, racha e cinco gramas, tá batendo igual E a oposição fica de cara, porque não consegue chegar É que ela quer pão dar e eu tenho o noto O pico se cair e o poço chora Envolvida e o poço chora E eu conto o dólar e o poço chora Fico down, tenho muita vadia envolvida Quando eu chego na NM, a buceta dela pira É que ela quer pão dar e eu tenho o noto O pico se cair e o poço chora Envolvida e o poço chora E eu conto o dólar e o poço chora Fico down, tenho muita vadia envolvida Quando eu chego na NM, a buceta dela pira Eu conto o dólar e o poço chora